O irmão está indo para a mesa, mas dá um depoimento desse momento histórico aí do batismo que o irmão realizou. Maravilhoso, é algo que emociona, que motiva gratidão a Deus. Estamos gratos ao Senhor, pela oportunidade e desejosos de que o trabalho missionário se desenvolva, progrida e que a Cristolândia continue sendo uma expressão para a glória de Jesus, para a nossa alegria, como crentes batistas, salvos com Cristo. Amém, pastor. Obrigado.